Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, ele te fez No final da história, você tem mais um mês E como eu busco ao mar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que eu não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz E como eu busco ao mar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Perco a cabeça, me queime em seu corpo E aí E aí